Oi galerinha, hoje eu vou montar meu ovo aqui com vocês Eu vou colocar o chocolate Agora eu vou passar a colher para poder ajeitar Agora eu vou colocar os confetes A jujuba E esse foi o resultado Beijos, tchau tchau E esse foi o vídeo, agora eu vou até mesmo lá de comer